...extraordinário de turismo e gastronomia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi confirmada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da senhora Silvana Mello do Nascimento, diretora de Ordenamento do Turismo, e dos senhores Marcelo Ribeiro Moreira, diretor do Departamento de Infraestrutura Turística e Robson Napier Bocchul, secretário nacional de Estruturação do Turismo do Ministério do Turismo, publicado no Diário do Legislativo, de 11 de setembro de 2019, e do senhora Luísa Malabi Barbosa, do Nascimento, secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, publicado no Diário do Legislativo, de 13 de setembro de 2019, que informa sobre providências para viabilizar recursos para o incremento do turismo nos municípios mineiros, especialmente para aqueles que tiveram o turismo afetado pelas empresas mineradoras. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte, para que faça a leitura dos seus requerimentos. Sr. Presidente, senhoras e senhores, eu estou propondo o requerimento da nossa comissão aqui, Sr. Presidente, para que possa fazer aí um voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Igarapé pelo sucesso na realização do terceiro festival Igarapé Sabor, Mestras e Seus Temperos. Nós tivemos lá, nós somos testemunha do trabalho que é feito lá. Nós estamos requerendo que seja dada a ciência dessa manifestação ao Sr. Carlos Alberto da Silva, o NEM, que é prefeito de Igarapé. Bem, esse terceiro festival de Igarapé Sabor, Mestras e Seus Temperos, foi um sucesso, como todos os anos anteriores. Realizado no mês de julho, o evento teve como responsáveis pelo sucesso às Mestras da Cozinha de Igarapé, que com toda a dedicação realizaram aí um espetáculo de gastronomia nos diversos tipos de pratos e quintandas servidas ao longo da programação. Nós pedimos, então, aprovação, Sr. Presidente. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Obrigado. Tem outro requerimento aqui, Sr. Presidente. Eu estou requerendo aqui que seja encaminhado ao Ministério do Turismo, pedido de providências para que analise a possibilidade de inclusão dos prestadores de serviços de todo o setor da gastronomia no Cadastur, assim como os festivais, feiras e também festas culturais. O Cadastur é um sistema de cadastro de pessoa física e jurídica que atua no setor de turismo e importante fonte de consulta para os turistas brasileiros e estrangeiros. O turista pode acessar o sistema e verificar por local quais são aí os prestadores de serviços de turismo ali existentes. O programa é executado pelo Ministério do Turismo em parceria com os órgãos oficiais de turismo nos 26 estados e também no Distrito Federal. Então, o referido sistema pode ser uma fonte de pesquisa de gastronomia e de festas, festivais culturais, feiras de cada região. Por isso, pedimos àquele Ministério que verifique a possibilidade de inclusão desses setores nesta ferramenta, haja vista sua relevância como fonte de pesquisa para a atração dos turistas. E o sistema ainda permite o cadastro de prestadores de serviços, portanto, é um mecanismo que eleva o turismo e poderá também fomentar a nossa gastronomia, nossos festivais, feiras e festas culturais. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Tem o último aqui, senhor presidente. A gente está solicitando aos nobres deputados que seja realizada audiência pública para debater a relevância do azeite mineiro no mercado nacional e internacional. O sul de Minas Gerais vem aí se despontando no mercado com a produção de azeites. O município de Maria da Fé, Poços de Caldas, Alagoa, Airooca, Delfim Moreira, Andradas, dentre outros, já alcançaram destaques no setor. A primeira extração de azeite realizada no Brasil foi Maria da Fé, no ano de 2008. Desde então, a produção vem alcançando uma dimensão admirável, conquistando adeptos de toda a região e de países estrangeiros. Vale ressaltar que algumas fazendas de produção de azeites do Estado estão abertas para visitação, portanto, ainda atraem olhares para o ecoturismo e o turismo gastronômico. Também, senhor presidente. Primeiro do país na olivicultura, a cada ano, o Estado amplia o volume extraído de azeite e recebe prêmios internacionais. Em maio deste ano, dois rótulos de azeite mineiros foram premiados com medalhas de ouro em Nova York, olive oil, nos Estados Unidos. Uma das premiações internacionais mais respeitadas no setor, que avaliou aí produtos de 26 países. Os azeites premiados no concurso foram Irarema, na fazenda localizada em Poço de Caldas, e Reserva Mantiva, na fazenda Serra das Rosas, localizada no município de Consolação. Atualmente, já são mais de 40 municípios do Estado que cultivam a espécie de oliveira para a extração do azeite. Boa parte dos produtores estão concentrados na região do sul de Minas. Eles se organizaram e criaram a Associação dos Olivicultores dos Contrafortes do Mantiqueira, chama Açolive, que desde 2009 desenvolve o trabalho de pesquisas e parceria com a EPAMIG. O azeite mineiro não é só utilizado na gastronomia, mas também na produção de cosméticos, gerando pesquisas no setor e, consequentemente, renda e empregos. Portanto, devemos verificar, Sr. Presidente e demais deputados, todas as possibilidades de apoio aos produtores mineiros de azeite e promover o amparo necessário dessa Casa Legislativa a todos aí que produzem e trabalham com azeite. É só, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a palavra ao deputado Gustavo Mito, passa a presença ao deputado Gustavo Mito para que eu possa fazer, apresentar também dois requerimentos. Com a palavra, o deputado professor Irineu. Sr. Presidente, requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno seja realizada a audiência de convidados para debater o Projeto de Lei Federal 442, de 1991, e a PENS, que dispõe sobre o marco regulatório dos jogos no Brasil. O Projeto de Lei, em discussão na Câmara Nacional, que trata da exploração dos jogos em hotéis, cassinos no Brasil, e inúmeras localidades em Minas Gerais, além do circuito turístico das águas, podem ser contempladas. A liberação do funcionamento dos cassinos, notadamente no momento de grave crise econômica, porque passa o governo e os municípios de Minas, gerará emprego e renda e desenvolvimento para o Estado. Haverá um grande crescimento do turismo, além de uma nova e importante alternativa de desenvolvimento econômico, o empreendimento da gastronomia, do transporte aéreo, terrestre e da hotelaria, entre outros. Assim seria de suma importância trazer esse debate para esta Casa Legislativa, uma vez que esse projeto já tramita na Câmara Federal há um bom tempo, e certamente muitas cidades do Estado de Minas Gerais talvez ainda não tenham conhecimento, e é importante que essa Casa saiba do sentimento das cidades que poderá estar recebendo esse tipo de jogos que já tivemos no passado e que poderá estar retornando muito em breve. Então, esse é um dos requerimentos que gostaria de estar apresentando aqui nesta data. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Seu presidente, requer também, nos termos do artigo 103, que seja formulado o voto de congratulações com os organizadores do Festival do Queijo Minas Artesanal por sua terceira edição. Requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação à Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, e ao SEBRAE e a todos os órgãos que participaram dessa terceira edição do Festival do Queijo Artesanal, realizado na Serraria Sousa Pinto. Foi um evento voltado exclusivamente para o queijo artesanal, feito com leite cru, produto que foi declarado Patrimônio Cultural e Material Brasileiro pelo Instituto Patrimônio Histórico Nacional do IPHAN. Boa parte dos queijos de Minas Gerais foram premiados na França no concurso mundial e foram expostos nos festivais e muitos foram colocados à venda. Cada vez mais o Estado e suas regiões queijeiras, Araxá, Campos das Vertentes, Canaça, Cerrado, Serra do Salir, Triângulo e Serro e outros conquistam reconhecimento não só no Brasil, como também no exterior. Os deputados que aprovam, em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado, professor Elineu. Com a palavra, o deputado Gustavo Bittre, para que possa também apresentar os requerimentos de sua autoria. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Elineu. Boa tarde, deputado Mauro Tramonte. Como temos conversado em todas as reuniões de nossa comissão, o fomento ao turismo, à gastronomia, gera uma renda de imediato. E eu tive a oportunidade de participar de um festival de gastronomia em Divinópolis, junto com o ex-deputado, meu amigo Fabiano Tolentino, no sábado passado. E pude observar atentamente o tanto de riqueza que gerou para o município de Divinópolis, a fase preparatória, a fase nos restaurantes, em loco nos restaurantes, e a finalização do evento sábado passado em Divinópolis. E, por esse motivo, eu fiz um requerimento, um voto de congratulação, ao proprietário do evento, à pessoa que conduz o evento, e a toda a sua equipe. Tendo em vista, o nome dele é Gustavo Bicalho, o grupo se chama PDC, e, no total, passaram lá 75 mil pessoas. A festa de encerramento, sábado passado, com 10 mil pessoas, gerou, direta e indiretamente, mais de 1.200 empregos. E, neste momento difícil pelo qual passa a nossa economia, nós não poderíamos passar despercebidos com esse requerimento. Esta é a justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, O deputado que a esta subscreve, nos termos do artigo 103 do requerimento interno, seja formulado o voto de congratulação com o senhor Gustavo Henrique Rocha Bicalho e sua equipe pela realização da 15ª edição do Festival de Gastronomia Prato da Casa. Requer ainda, seja dado ciência dessa manifestação ao senhor Gustavo Henrique Rocha Bicalho, na Avenida Amazonas, 787, conjunto 101, bairro Vila Novo Horizonte, Divinópolis, Minas Gerais. Sala das Comissões, 8 de agosto de 2019. Em votação, requerimento do deputado Gustavo Mitre. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. E, querido presidente, tenho hoje um grande orgulho de fazer parte da comunidade itaunense, onde alguns jovens empreendedores, alguns anos atrás, iniciaram um movimento chamado Roenck, através da Roenck Produtora. O primeiro evento deles tiveram lá aproximadamente umas 600 pessoas. Hoje, eles estão na 8ª edição. O evento será no sábado próximo. Já tem ingresso esgotado, há mais de uma semana, 12 mil pessoas. Três jovens iniciaram, com muito carinho, a confecção desse evento na cidade. São os jovens Jove, Gerson Nogueira de Araújo, Fernando Nogueira e André Oliveira Naufel de Toledo. Esta produtora tem abrilhantado todo o nosso cenário do Estado de Minas Gerais. E eu também não poderia passar despercebido por mim, nem pela nossa comissão, uma congratulação com estes jovens, que têm levado riqueza por todo lado. Todos os hotéis de Itaúna estão cheios. Eles vão mobilizar toda a polícia da região para dar segurança e conforto para todas as pessoas que forem festejar na cidade. Eles disponibilizaram cinco UTIs móveis que funcionarão dentro do evento, acompanhada cada uma de um médico e quatro enfermeiros. Deixaram de plantão vários médicos junto ao hospital. Então, é um evento digno de aplausos por todos nós. E eu pretendo trazer os dois organizadores, tanto do Festival Prato da Casa, quanto do Funeral da POR Quintaúna para a nossa comissão, para que a gente possa retribuir a eles um pouco deste exemplo que eles têm dado para a nossa sociedade, e até para incentivar outros jovens pelos quatro cantos de nosso Estado a fazer o mesmo que eles estão fazendo. Inclusive, parte do evento eles vão destinar ao Hospital de Itaúna e a diversas outras entidades filantrópicas da cidade. Então, parabéns a estes organizadores. E eu faço agora o meu voto de congratulização aos três jovens e a todos os amigos envolvidos. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, o deputado que a este subscreve nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulação aos senhores Jovem Gerson Nogueira de Araújo Filho, Fernando César de Freitas Nogueira Júnior e André Oliveira Naufel de Toledo, sócios administradores da RONC Produções e Eventos Limitada, pela realização da oitava edição do evento, chamado Funeral da POR Quintaúna. Requerá ainda seja dado ciência dessa manifestação ao senhor Jovem Gerson Nogueira de Araújo Filho, ao senhor Fernando César de Freitas Nogueira Júnior e ao André Oliveira Naufel de Toledo, na Avenida Jovem Soares, 999, apartamento 203, em Itaúna. Sala das Comissões. Assinamos todos. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Queria cumprimentar aqui também, em nome da nossa comissão, presente nessa sessão, o prefeito de Machado, Sul de Minas, Júber. Seja bem-vindo. A nossa sala de reuniões da comissão. Também presente aqui o Pedro Firmino Júnior. Anderson Rocha, Jaqueline Sena, Flávia Botelho e Rodrigo Naves. Antes de passar para o próximo assunto da pauta, indago aos seus deputados que, se alguma matéria ser apresentada nesta fase... Por mim, não, senhor presidente. Não, senhor. Obrigado. A presidência destina a terceira fase da reunião, da segunda parte, para ouvir os seguintes cidadãos na ordem, que falará sobre a rota de Macacos até Brumadinho. Não é isso? O pessoal que representa aí o capitão Serra. Já tivemos aqui a oportunidade de estar junto. E eles vêm hoje trazer, então, mais um importante roteiro turístico para o Estado de Minas Gerais e falar um pouco sobre isso. Então, na ordem, nós estamos ouvindo aqui o Anderson, a Jaqueline, a Flávia e o Rodrigo. Fiquem à vontade. Inicialmente, obrigado a vocês todos por estarem nos recebendo. Meu nome é Anderson Rocha. Eu participei durante 15 anos do Conselho Estadual de Turismo e tive a oportunidade de ser presidente, em 2015, 2016 e 2017, do Belo Horizonte Convention e Visitors Bureau, que é a instituição reconhecida mundialmente na promoção de destinos turísticos, de negócios, eventos e lazer. A minha fala aqui vem no sentido de, primeiro, estruturar a questão do turismo para Minas Gerais, da importância da cadeia produtiva do turismo, que envolve os meios de transporte, os meios de hospedagem, os meios dos órgãos receptivos turísticos, a parte dos atrativos culturais e também de eventos. E a rota vem, de uma certa forma, impactar todos esses pontos, tanto em Brumadinho quanto em Macacos. A questão do mototurismo é uma questão de fundamental importância, é um hábito do motociclista custom, já existe no Brasil há vários anos, mas é uma atividade que, depois da liberação, da importação das motocicletas, se expandiu de uma forma exponencial no Brasil. Tanto que Belo Horizonte, hoje, já tem presença de venda de concessionárias da Harley Davidson, da Trife, Ducati, Cavazaki, a parte também da BMW. Então, assim, você tem N marcas estradeiras presentes hoje aqui na capital de Minas Gerais. E o mototurismo é uma atividade que hoje no mundo tem uma repercussão enorme. Acredito que todos vocês já tenham ouvido falar da Rota 66, que, querendo ou não, também teve o grande impacto de divulgação no mundo através do cinema americano, que hoje, querendo ou não, é um pacote turístico vendido para o mundo inteiro. Hoje, aqui em Belo Horizonte, você tem agências de turismo que vendem um pacote para você sair daqui, alugar uma motocicleta nos Estados Unidos e fazer um trecho da Rota 66. E, caracterizando essa questão da importância do mototurismo, tem dois eventos também que ocorrem nos Estados Unidos, que é o evento de Daytona, que é no estado da Flórida, e o de Estúrgis, que é no meio oeste americano, no estado da Cota do Sul. São eventos que, hoje, atraem, em média, 500 mil pessoas. Agora, são eventos que também estão presentes no calendário americano há mais de 70 anos. No caso brasileiro, nós temos algumas rotas de mototurismo, mas muito incipiente, não tem nenhuma ainda que se posicionou, por isso o interesse é nosso de estar apresentando aqui na Assembleia, no sentido de sermos a primeira estrutura apresentada publicamente como uma rota de mototurismo. Sendo que, graças a essa casa, nós temos hoje um trecho de estrada já com o nome Rodovia Capitão Serra. Em se tratando de eventos, nós temos, talvez, hoje, um dos, não vou dizer um dos maiores, mas um dos melhores eventos de mototurismo do Brasil, que é o que ocorre em Tiradentes, que é o Bike Fest Tiradentes. A gente começou ele, a gente participou com o grupo do Agas de Aço, que eu faço parte há mais de 25 anos, a gente começou ele com um almoço em Tiradentes há 27 anos atrás. E a edição desse ano atraiu mais de 30 mil pessoas no evento que acontece na cidade de Tiradentes. A gente tem plena convicção de que o ambiente do turismo é um ambiente extremamente competitivo. Por isso, de novo, o alerta a essa casa na importância de a gente sedimentar Minas Gerais nesse cenário. em que tivemos aqui uma cultura no antigo mobilismo, começaram com os eventos em Araxá, no grande hotel. Hoje, você já tem um evento em Águas de Lindóia, que é o estado de São Paulo, que, na edição de junho desse ano, atraiu mais de 500 mil pessoas. Então, o alerta nosso é nesse sentido, ou seja, trabalhar com ênfase em Minas para que nós consigamos posicionar o estado dentro dessa linha do mototurismo, que a gente acredita que a gente consiga, pela própria questão da localização regional, ser um ponto, que a pessoa que saia do sul, saia do centro-oeste, saia do nordeste, nós somos equidistantes. Então, Minas seria um excelente cenário para que a gente possa ter, ao longo do tempo, uma conquista, fazendo com que o maior fluxo de turistas venha para a região. E, dentro da questão do mototurismo, a gente tem que estar dando ênfase a isso, que se tornou um hábito. Tem pessoas que, hoje, se deslocam ao extremo sul da América, do sul, em Ushuaia, saem de passeios de moto daqui para lá. E nós, do nosso grupo, por exemplo, já tivemos a oportunidade de ter a visita ao Alasca e, atualmente, nós estamos com dois voltando do Alasca. Eles chegaram lá agora, no mês de julho, foram de moto, e estão retornando agora. Agora, ou seja, estabelecer que a atividade do mototurismo é algo que é emblemática para o usuário de uma motocicleta custom, faz parte do hábito dele fazer passeios. Por isso, a importância da implantação dessa rota aqui no Estado de Minas Gerais. Obrigado pela palavra. Só um ponto. Desculpe, porque eu estava me esquecendo aqui. Já em conversa com vários atores, uma coisa que é fundamental é que o projeto vai também criar uma movimentação, uma mobilização nos setores da economia criativa, nesse ambiente aqui em Minas, na questão de produção de eventos, na questão de produção de vestuário, moda, gastronomia e tudo mais. Então, essa que é a ênfase também da importância do estímulo da economia criativa aqui em Minas Gerais. Boa tarde. Meu nome é Jaqueline Senra. Eu sou motociclista. Sou presidente do motogrupo Águias de Aço, que completa 40 anos no ano que vem e, principalmente, sou filha do Capitão Senra. O meu objetivo aqui, nessa conferência, é falar quem foi o Capitão Senra. O Capitão Senra é um mineiro de Bom Jardim de Minas que começou desde muito cedo a paixão por motocicleta. Ele tinha 13 anos, já tinha a Harley Davidson do pai, que ele cuidava da Harley Davidson, e começou a andar. Daí ele foi para a polícia do exército, foi como batedor da polícia, fez escolta do presidente Juscelino, do Getúlio Vargas, Rainha Elizabeth, vários embaixadores, etc., autoridades em geral. E ele foi um grande articulador do mototurismo. Informalmente, ele fazia uma articulação com outros grupos, outros estados, sempre levando e difundindo o nome de Minas Gerais. Então, ele sempre puxou para o estado de Minas encontros. Ele fez encontros em Três Corações, que demorou muitos anos em Três Corações, iniciou o encontro de Tiradentes. Esse encontro de Tiradentes, o Bike Fest, foi iniciativa dele e mais um grupo também coordenado por ele. Encontro de São Lourenço, Encontro em Araxá, Caxambu. Então, ele articulava todo o staff motociclístico brasileiro. Ele chamava o pessoal de Rio, São Paulo, Bahia. Tanto assim que, no velório dele, tinha gente de Fortaleza até Porto Alegre. Então, ele era uma pessoa extremamente querida no meio, não só no meio motociclístico também, como no exército e no ambiente social também. Pessoa extremamente querida e admirada. Até hoje, a gente comemora o aniversário dele, que é agora em outubro, e sempre faz uma homenagem também ao passamento dele em maio. Então, são dois eventos que... Vem muita gente de fora, para o estado de Minas Gerais, atrás do nome dele. E a denominação dessa rodovia, que ele não chegou a ver, infelizmente, mas é um fomento mesmo, que eu tenho certeza que ele gostaria muito de ter participado. Mas é isso. Bom, a gente já sabe da importância da história do Capitão Senra, da sua visibilidade, a própria parceria com a cervejaria Bacher, que levou o rótulo e o nome da cerveja Capitão Senra. Também matérias no Fantástico, entrevistas no Fantástico, Jô Soares. E a gente tem o desafio agora de tornar essa rota real. Ela já existe em nome. O trecho da Estrada de Macacos é um trecho maravilhoso. E o nosso desafio, então, é desenvolver ações, por isso que a gente está apresentando esse projeto aqui hoje, que possam viabilizar a implementação dessa rota dentro da comunidade, ações de interatividade, enfim. Então, a gente propõe desse projeto uma série de seis ações fundamentais para a implementação da rota. Então, o primeiro momento são as atividades de interatividade. A gente criar o site da rota, enfim, os produtos, mídias sociais relativos a essa rota. Uma segunda ação é a implementação com a própria comunidade. É fundamental que a comunidade de Macacos, de Brumadinho, conheça essa rota, saiba da existência desse trajeto. A estátua Capitão Senra como um marco físico dessa rota na própria estrada. A realização do evento de aniversário do Capitão Senra, de um rali de regularidade para estimular esse trajeto da rota. e um mini-documentário. Então, o que a gente propõe desse projeto é uma série de ações em que a gente trabalha desde a comunidade até uma divulgação mais ampla da existência da rota. O projeto está formatado, esse projeto que vocês estão vendo, os senhores estão vendo na apresentação, e a gente está nessa fase agora de buscar a captação de recursos para a implementação desse projeto que foi estruturado. Você vai falar da região? Boa tarde, meu nome é Rodrigo Naves, eu sou morador de Macacos há 20 anos e conheço Macacos há 45. E, desde menino, acho que com 15 anos, andei a primeira vez de moto e comecei a conhecer Macacos fazendo trilha. E foi aí que nós vimos a vocação de Macacos com essa história de treio, virou o paraíso, o Enduro da Independência, saía do Rio, chegava em Macacos. E, quando essa casa teve a feliz ideia através do Anderson de homenagear o Capitão Serra como estrada, nós ficamos sabendo que a história de Macacos não tinha nome ainda. E ali são, não sei se um de vocês anda de moto custom, a gente gosta de curva, então, lá são 9,62 km curvas. E nós fomos honrados com a denominação daquela estrada de rodovia Capitão Serra. E, alongando essa ideia, principalmente por esses eventos que aconteceram com a Vale, a gente conhece a estrada que sai do topo do mundo, ali da 040, até em Otim, Brumadinho, que é outro paraíso para um motociclista. Eu não consegui contar, eu tentei antes de vir aqui contar as curvas, mas não consegui. Mas é um espaço muito grande. Então, nós resolvemos criar, por essa vocação que já existe em Macacos, que é 100% turismo, já existe a vocação para o motociclismo de fora de estrada, agora a gente fazia o motociclismo de estrada. E abraçando os dois municípios, que seria sair de Nova Lima até Brumadinho, que é uma estrada maravilhosa, de curvas, de asfalto muito bom, são estradas que foram feitas com uma qualidade muito acima da média nacional. Então, a gente quer que essa casa abraça essa causa com a gente. Primeiro, é um turismo, nós temos um paraíso aqui a 25 quilômetros, essa estrada está da Savasse, no início dela nós estamos a 25 quilômetros. Todo mundo, inclusive, agora, na próxima quarta, dia 14, nós vamos fazer um evento de moto lá para a lua cheia. O pessoal vai sair, vai subir a estrada de Nova Lima, chegando a Macacos, para exatamente criar essas características e essa vocação natural de Macacos. E nós estamos buscando, com a imagem do Capitão Senra, criar mais um atrativo para Minas. O Anderson não falou, existe em Minas, por exemplo, o Rastro da Serpente, que sai de Apiaia, São Paulo. Então, eles criaram um tótem, onde o pessoal fotografa, e o pessoal virou um desafio, fazer a rota da serpente. A Serra do Rio e do Rastro, que foi até agora muito divulgada em função das chuvas lá e tal, é outro marco do turismo. Então, a gente está vendo que o Brasil está começando com isso. E, ali, agora, nós já temos a questão da cerveja, em Nova Lima, a região de Macacos também, nós já temos o Capitão Senra com a cerveja, da Báquer. Então, a gente está querendo um apoio dessa casa para realmente incentivar o turismo em Macacos e o mototurismo, de qualquer forma. Agradeço a oportunidade. Bom, quero também agradecer a cada um de vocês e dizer que esse é o papel dessa comissão, de poder estar dando a nossa contribuição para a divulgação e para o apoio. E queria também ver com os deputados se eles querem fazer uso da palavra em relação a essa questão da rota. Eu já tive duas motos Hailey, faço parte também do clube dos proprietários de Hailey, conheço bem. PHD. PHD. Já entrevistamos o Capitão Senra na Record, quando nós estivemos lá mostrando as motos que ele tem ainda nessa coleção dele, um galpão maravilhoso. e nós sabemos do nome forte o quanto que tem peso, e isso no meio do turismo de motociclismo. Então, o tanto é que nós estamos propondo aqui, senhor presidente, eu acho que já deve estar pronto a audiência. O presidente vai falar, uma audiência pública justamente para debater isso, esse assunto. Pode ter certeza que nós vamos estar de olho, vamos estar contribuindo e ajudando da maneira que a gente pode ajudar o senhor presidente. Obrigado. Boa tarde de Hailey. Nós agradecemos. Não vai parar de ajudar de Hailey? Não, não vou parar. Eu não tive... Só tem um tempinho para ver se... Eu não tive Hailey Davidson, mas a gente sabe a paixão dos que têm, e os que andam, os que aproveitam desse lazer misturado com esporte. Eu não conhecia bem a história do capitão Serra, senti pela emoção da filha, e acho que esse é o caminho. Todos os outros países, aliás, vários dos países do mundo, conseguiram transformar alguma coisa boa, alguma rota turística, rota religiosa, em grandes polos turísticos. No Brasil, nós ainda não conseguimos. Mas estamos num momento extremamente favorável para isso, até devido à nossa economia e à facilidade. Então, eu acredito que a criação dessa rota, tão próximo da capital, eu não tenho dúvida que será um sucesso regional. Parabéns pela iniciativa. E contem com a nossa modesta comissão. Mais forte. Muito forte. Gente, então, para a gente começar, nós estamos propondo aqui, em nome da comissão, como acordo com os deputados, que a gente faça uma audiência pública para debater a rodovia Capitão Senra e o desenvolvimento do mototurismo em Minas Gerais. E essa comissão, nós vamos convidar, a Casa vai convidar as pessoas que farão parte, que são nos setores, nas secretarias afins, como infraestrutura, transporte, comunicação e outros, turismo, cultura. E cabe a vocês também de trazer todas as pessoas que têm interesse nesse tema, que realmente são muitas pessoas. Então, em nosso nome da comissão, os deputados que subscrevem, requerem, nos termos do artigo 100, do regimento intenso, realizar a audiência pública para debater a rodovia Capitão Senra e o desenvolvimento do mototurismo em Minas Gerais. Assinado pelos deputados do professor Irineu, Gustavo Mitre e Mauro Tramonte. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Então, está aprovada a audiência pública. Quero agradecer aqui o deputado Mauro Tramonte, que tem que se ausentar, e também o prefeito de Machado e cada um de vocês, e deixar aqui a nossa disposição, que essa comissão é para isso, e nós acreditamos muito no turismo. Nós temos convicção que o Estado poderá sair dessas dificuldades através do turismo e da gastronomia. E essa comissão, ela veio para isso. Nós não temos dúvida que essa será uma das mais importantes comissões desta Casa, muito em breve. Será o reconhecimento da sociedade pelo tanto que ela vai poder fazer para o Estado de Minas Gerais. E, como o deputado Mauro disse, esse apelo é muito forte. O nome de Capitão Serra é muito forte. Então, eu tenho convicção que nós vamos arrumar os parceiros, que o Estado vai entrar com a sua parte, e nós vamos conseguir fazer com que esse sonho seja realizado muito em breve. Sabemos o quanto que o mototurismo mudou Tiradentes. Não é isso? E, por todo lado, que ela abraça o quanto muda. Recentemente, o governador, Mauro, autorizou uma parte das obras lá em Brumadinho, do asfalto, parece que estou de 3 quilômetros. Então, acho que essa ideia de sair de Macaco para Brumadinho, eu acho que resgata todo o turismo da região metropolitana e coloca novamente Brumadinho no eixo do circuito do turismo, que aquele povo tanto precisa, porque passaram por uma situação que ninguém gostaria, ninguém quer que aconteça com ninguém. É isso? Então, muito obrigado a todos, vocês, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.